Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o Festa da Firma Podcast trará uma entrevista especial com uma das candidatas a assumir a Prefeitura de São Paulo. Qual o pior defeito do Datena? Não ter cumprido o acordo que ele fez comigo. Mas você falou que foi o partido, não foi ele? Ele e o partido. Qual o pior defeito do Boulos? Acho que é a irresponsabilidade. Qual o pior defeito do Nunes? Incompetência. Qual o pior defeito da Marina Helena? Descolamento da realidade. Qual o pior defeito do Pablo Marçal? Ser um criminoso condenado. Comigo aqui agora e com vocês aí, Tabata Amaral. Olá, querida. Olá, PJ. Um prazer estar aqui com você. Brigadão a todo mundo que está acompanhando. Uma honra. A honra e o prazer são seus. Otávio, então o que te faz mais feliz? A ciência ou a política? Rapaz, eu acho que eu era mais feliz na época de cientista. Mas eu sou mais realizada como uma liderança política. Por quê? Mas o caminho que eu escolhi não é muito fácil, não. Mas por que se escolheu a política? E por que não é tão fácil assim? É uma longa história e são duas perguntas bem diferentes. Mas um resumo. Eu venho do extremo sul da cidade, filha de nordestinos, de uma baiana, assim como sua família, e de um paraibano, de dois trabalhadores. Minha mãe era diarista, meu pai era cobrador de ônibus. E foi uma série de oportunidades e muita luta e sacrifício que me trouxeram aqui. Mas eu sei que minha história é uma grande exceção. Essa não é a história usual de quem nasce onde eu nasci, de quem nasce na periferia de São Paulo. E por muitos anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei o trabalho social muito cedo. Eu trabalhei para que minha história não fosse exceção. Foi isso, foi essa luta na educação que me levou para o Congresso. E eu sou muito realizada. Nesses seis anos como deputada, eu fui autora, coautora, relatora de 18 projetos de lei. Aprovei ontem meu 19º projeto, que foi para a sanção presidencial. Então eu sou muito realizada. Porque em que outro lugar que eu poderia escrever um projeto como é o Pé de Meia, que é uma poupança, um incentivo, que está segurando quase 3 milhões de jovens no ensino médio. Então a política é um lugar de muita realização, de muita mudança. Mas a gente sabe que a política está muito nível baixíssimo. Muito ataque, muita baixaria, muita fake news. Então eu entro para a política em 2018, num momento em que as coisas que eu trago de melhor não são tão valorizadas. Que é você escrever uma boa política pública, fazer um diálogo, conversar com quem pensa diferente. Então é difícil por isso, mas eu sou muito, muito realizada. Tanto que estou aqui enfrentando minha terceira eleição. Muito bem. Você é bem jovem também, né? Muito jovem. Quase 31, todo dia ficando um pouquinho mais velha, para quem está preocupado com isso. Mas aparenta ser bem mais jovem. O que é um grande problema na minha vida. Faz harmonização facial, coloca botox. Não, esse é outro candidato, esse é o Pablo. Ah, o Pablo faz isso? Faz. O Pablo Marçal faz harmonização facial? Faz. Não, ele já falou que fez um transplante capilar. Ó, eu confesso. Ele já veio aqui quando não era candidato. Eu estou sabendo. Ele já veio aqui. Mas agora você está revelando que ele faz o quê? Usa ácido e alurônico? Não tem nenhum problema. Não, não tem nenhum problema, gente. Ele pode fazer a harmonização que ele quiser. O problema do Pablo são os crimes que ele foi condenado e as investigações que ele tem em cima das costas dele. O que ele fez com o rosto, com o corpo dele, não me interessa, não. Agora, tem que ter harmonia também, não só no rosto das pessoas. Lógico, quem quiser faz o que quiser para cuidar da saúde, da estética, mas tem que ter harmonia nos debates. Você está vendo os debates? Eu vejo. O que você acha desses debates? O telespectador, às vezes, não se surpreende ou já está acostumado? Porque, às vezes, tem um debate bacana, mas muitas vezes tem embaixaria. Tem, tem. Você, como é que você faz para não ficar desequilibrada e não participar de uma baixaria? Como é que você se mantém calma ali? Porque é difícil. É, e essa é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Porque você pega o último debate. Foi um show de horrores. Eu acho que a maioria das pessoas não gostam disso. Que as pessoas, acho mesmo, tem que ver se isso é verdade. Mas que as pessoas ligam a TV, entram no YouTube para ver proposta. Para ver a gente falar do problema de São Paulo. E no último debate, dois quase saíram no tapa. No anterior, dois quase saíram no tapa. Todo mundo com apelidinho, todo mundo se xingando, todo mundo atacando. Acho que isso tem a ver com essa coisa de querer like, querer aparecer a todo custo. Mas acho que é ruim. E as pessoas falam, mas a Tabata é a mais nova e a mais centrada. É a que não sai do equilíbrio. Aí tem muito a ver com a minha história, sim. Eu acho que pode mudar o nome de debate para me bate. Ver se você consegue. Porque debate e embate tem uma diferença. Agora me bate. E a gente já aproveita, por exemplo, o Pablo Massal, que desafiou o Popó. Poderia fazer isso agora? Desafiando os candidatos que teriam coragem. Você é uma pessoa de lutar ou uma pessoa de brigar pelo que você acredita? Eu sou de lutar pelo que eu acredito. E tem uma linha tênue que muita gente não percebe. Eu estou no debate para falar de proposta. Eu não entro nessa baixaria. Eu respeito o eleitor, mas quando alguém vem para cima, eu devolvo. Eu tenho uma leitura que, para ser prefeito de São Paulo, tem que ter muita coragem. A gente sabe que é uma cidade de 12 milhões de habitantes, com vários interesses, com problemas muito complexos. Inclusive com a presença do crime e inúmeras licitações da prefeitura. Então também tem que falar de proposta, mas tem que ser firme. Tem que ter coragem. Não pode achar que isso aqui é um parque de diversão, porque não é. Então é esse espaço que eu acho que eu estou conseguindo ocupar no debate. De falar, ó, eu vim aqui para falar de educação. Eu vim aqui para falar de segurança. Mas se vier falar merda, se vier contar mentira, eu vou para cima também. Você é brava, né, Tabata? Olha o meu tamanho. Olha a minha cara. Olha o meu tom de voz. Olha de onde eu venho. Se eu não tivesse aprendido a me impor e a delimitar os meus limites e a mostrar o meu tamanho, eu não seria respeitada. E isso seis anos atrás, eu cheguei no Congresso Nacional. Se eu tenho cara de menina hoje, imagina com 24 anos. Todo mundo me virava e falava, quem é essa menina? Quem deixou entrar? É filha de quem? É casada com quem? Não é. Não sou filha de ninguém importante. Importante para mim, não para os outros. Não sou casada com ninguém importante. Então foi muito importante nesse começo também me impor. nos embates com o Ministro da Educação, reagindo quando era atacada, para as pessoas te respeitarem, porque isso é fundamental para você trabalhar. Olha, candidata, você tem uma formação em Astrofísica. Você poderia nos dizer agora, qual o candidato que você acha que é o centro das atenções, ou pelo menos tenta ser? Quem gosta muito de atenção e tenta ser o centro das atenções é o Pablo. O Pablo. Por que esse embate com o Pablo? Você já não se dava bem com ele antes de serem candidatos à prefeitura? Ou ele falou alguma coisa no passado que te machucou e você levou para o seu coraçãozinho? Tem duas respostas para isso. Alguns meses atrás, antes do Pablo ser candidato a prefeito, nesse vale tudo dele para chamar atenção, ele foi para a imprensa inventar uma grande mentira sobre mim e sobre a minha família. Olha, eu perdi meu pai para as drogas quando eu era muito nova, com meus 17, 18 anos, e isso tem muito a ver do porquê que eu estou aqui, do porquê que eu sou deputada, do porquê que eu luto, do porquê que eu criei a bancada da saúde mental, porque eu perdi meu pai para o preconceito. As pessoas ainda acham que alcoolismo, que dependência química, que bipolaridade não são doenças, mas são. Pois bem, Pablo, do nada, vai lá e diz que meu pai se matou por minha culpa. Conto uma mentira nojenta de que eu teria ido para os Estados Unidos, o que nunca tinha acontecido, deixado meu pai e por isso ele se matou. Isso é um desserviço. É um desserviço para quem batalha pela saúde mental, é um desrespeito gigantesco com a minha família, é uma mentira descarada. E aí, obviamente, eu reagi. Quem é que não reage? Vem alguém e fala do seu pai. Que é a pessoa mais importante na sua história. E fala da sua família. Meus parentes da Paraíba viram essa merda que ele falou. É claro que eu reagi para colocar ele no lugar dele. Para ele saber com quem ele estava mexendo. E aí, quando eu reagi, o que ele queria? Que eu falasse, ai, Pablo, machista, não sei o quê. Não. Eu sou gente grande. E eu fui dizer, ó, tem um candidato aí que está me atacando, que está trazendo essa baixaria para a eleição, porque ele não quer que a gente olhe para o passado dele. Pablo Marçal foi condenado, fez parte da maior quadrilha de fraude bancária do Brasil. Pablo Marçal responde a processo por homicídio, a lavagem de dinheiro. Então, vamos falar da história de cada um, mas com verdade. E aí, ele, assim, despirocou. Ele não consegue falar meu nome nos debates. Você vê que ele tem medo de vir para o enfrentamento comigo. Ele fala, ai, achar tábata. Mas nunca olhando nos meus olhos. Porque ele está acostumado com as pessoas se assustarem com a bizarrice dele e baixarem a cabeça. Eu já enfrentei tanta gente mais poderosa. Olha de onde eu venho. Olha o que eu fiz. Eu vou baixar a cabeça para a marmanjo de Pablo Marçal. Então, esse foi um pouco do começo da história. Mas fato é que quando ele começou a falar esse tanto de merda sobre mim, ai, a tábata é mulher. Ai, a tábata não pode ser prefeita. Eu também comecei a investigar quem era ele. Você tem que saber quem são seus adversários. E foi aí que eu percebi que as pessoas não tinham noção de quem ele era. Sabiam que era coach, sabiam que falam muita merda, mas não sabia que ele tinha esse histórico criminoso, que ele estava rodeado de gente ligada ao crime organizado. Então, eu fui a única que teve coragem de falar, ó, ele tá aí causando, mentindo sobre todo mundo, esse aqui é ele. E tô expondo mesmo. E não é porque ele falou isso do meu pai. É porque eu moro nessa cidade. É porque eu nasci, eu fui criada aqui. E eu não quero ter alguém que possa representar o crime organizado como prefeito de São Paulo. Agora você, muito jovem, você falou de preconceito. A Tabata Maral sofre mais preconceito por ter pouca idade, por ter vindo da periferia, ou por ser mulher? PJ, eu acho, vou dar uma resposta bem idiota, mas muito sincera. Eu não consigo separar, porque eu sou uma coisa só. Eu sou uma jovem mulher que vem da periferia e tem uma história muito diferente. Mas você, a tua, desculpa, a tua aparência, não tem uma aparência assim de uma pessoa que parece que sofreu, né? Mas sua mãe era diarista, seu pai cobrador de ônibus, você ganhou uma bolsa integral para estudar em Harvard, né? E tem pessoas que duvidam ainda da sua história, que você veio realmente da periferia. Tem esse preconceito? Por isso que eu te perguntei. Por que você sofre mais preconceito? Tem uma questão que é, eu não tenho o estereótipo de quem vem da periferia e eu não tenho a história típica de quem vem da periferia. Não estou nem dizendo que todo mundo que está na periferia tem cara sofrida, não. Você é uma menina muito bonita. Eu te conheci há pouco tempo. Saúde. Estão tossindo ali. É porque o tempo está seco em São Paulo. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque você também sofreu, perdeu o pai, depois tu está fora, filha de nordestinos, não é isso? Com orgulho, tem que botar no currículo. Isso também. Eu, PJ, nasci... Só um segundinho. Fala, Rebarma. Eu não costumo fazer isso, não. Estou na entrevista. Ah, prepara. Não, hoje eu vou... Não, aquilo... Bel, é. Fechou a Gusta para depois. Obrigado. Você que é diferente a realidade? É outra realidade. Mas eu nasci... Eu realmente não tenho. É outra realidade. Mas desculpa, eu tenho que ser sincero. Cada um é seu cada um. Não, cada um tem que ser quem a gente é. Mas eu vim de família pobre também, só que eu sou a terceira geração. Qual o maior preconceito que tem com a Tabata Amaral? Deixa eu voltar nessa questão, que eu acho que é importante trazer. Eu realmente não sou a pessoa típica da periferia. E não é pela aparência, é pelas oportunidades que eu tive. Com 11 anos de idade, eu ganhei uma bolsa numa escola particular que mudou a minha vida. Eu viajei o mundo pelas Olimpíadas de Ciência e Matemática, estudei em uma faculdade nos Estados Unidos, tive acesso de aprender outras línguas. então não dá para eu chegar aqui e falar que minha vida é marcada apenas pelo local onde eu nasci. E da mesma forma, eu nunca fui uma pessoa típica de Harvard. Quem é que está em Harvard com a mãe desempregada, trabalhando com um babá para mandar dinheiro para casa? Eu estava ali estudando com filhos de presidentes dos Estados Unidos, sei lá de onde mais, mas eu tinha que participar do experimento científico de... E eu trago tudo isso porque eu sou essas duas coisas. E eu não nego nenhuma das duas. E boa parte da minha luta é para aproximar esse mundo do centro de São Paulo, da Faria Lima, com o mundo de onde eu venho, da periferia. E isso é a minha identidade. Eu acho que conhecer os dois extremos, transitar entre os dois, me habilita para estar aqui, inclusive nessa disputa. E acho que quem tem preconceito comigo e quem diz ah, Tabata, ela não tem cara de sofrida. É porque eu não sou desse perfil mesmo. Eu não vou chegar aqui e me vitimizar e falar que sofri demais. Tem muita gente que sofreu muito mais do que eu e tá aí de pé. Você lembra a última vez que você realmente chorou de marejar os olhos e deixar as lágrimas escorrerem? E por que que você chorou? Foi na política ou foi na vida pessoal da Tabata? Eu sou uma... Eu sou durona. Eu percebi já. Tem que ser. Percebi. Talvez seja um escudo uma carapaça que você coloca aí. Se eu tivesse nascido em outro contexto, talvez eu não fosse tanto não. Mas eu sou uma pessoa que se emociona. Se emociona quando vê algo ruim. Se emociona quando vê algo bonito. A última vez que me emocionei foi ontem. Eu tava no Campo Limpo, ali no Jardim Rosana, e aí era uma coisa super técnica. Fui conhecer mais uma dessas obras sem licitação do Nunes, que são obras que custam milhões de reais e são mal feitas e ficam pela metade e não tem transparência, tem denúncia, etc. E eu fiz questão de levar a imprensa pra ver uma dessas obras. Era a canalização de um córrego. A prefeitura jogou no lixo mais de oito milhões de reais e fez só metade da canalização. Resultado, tá alagando mais do que antes. E aí eu fui lá mostrar a imprensa, obviamente revoltada, porque é nosso dinheiro, tipo, é ridículo as pessoas que estão aqui em São Paulo sofrerem com tanto enchente. Mas aí eu parei pra falar com a dona Creuza, que não tava no script, né, no roteiro. E aí ela começou a falar, ela se emocionou muito da raiva, do ódio que ela tinha de político. Ela falava, eu não voto em nenhum, é tudo um monte de filha da puta, vem aqui e promete. E aí ela começou a contar assim, porque eu tô na igreja, aí eu vejo a chuva, aí eu saio desesperada pra casa, e aí vinha os meninos falando, não vai, dona Creuza, o córrego vai lhe levar. Ela começou a contar, sabe o que eu não tenho nada pra dizer pra mulher? Porque ela tava, é uma senhora, ela pagou parcelado três mil reais numa comporta pra água parar de entrar na casa dela, e você via aquela senhora falando dela vindo correndo da igreja, dela andando no meio da chuva, dela fechando a comporta, do ódio que ela tinha da classe política. Eu vou dizer o que pra essa mulher? Não tive nem coragem de pedir voto pra ela. Ela falando, olho cheio de lágrima, meu olho encheu de lágrima também, e eu só pensando, mais vontade ainda de ser prefeita, não pra pedir o voto dela, mas pra voltar e fazer o que os outros não fizeram. Então tem muitas vezes que eu tô na rua, se ouve uma coisa dessa, ou porque, prometo, vou parar por aqui, mas outra causa, eu trabalho muito com mães que tem filhos com TEA, transtorno do espectro autista, ou com doença rara, ou com uma deficiência. Eu sempre me emociono. A história das mulheres, eu tive um filho com paralisia cerebral, fui abandonada pelo meu marido, não consegui continuar trabalhando, me alimento porque as pessoas me ajudam. Mães que, magrinhas, pequenininhas, que carregam a cadeira do filho até o segundo andar. você olha e fala, não, se essa mulher não desistiu, como é que eu vou desistir? Agora, você sabe que pra governar precisa ter os partidos. Uhum. Partidos menores têm chance de governar bem ou eles vão ficar presos por não terem vereadores o suficiente? Como é que você imagina? Porque a gente fala muito, né, da teoria, mas em prática você precisa ter os partidos com você. Como é que você vai convencer essas pessoas? Como é que você vai fazer pra todo mundo correr atrás dos seus sonhos? Porque são seus sonhos. Uhum. E dos paulistanos. E dos paulistanos. Tem uma... Os nossos partidos são muito fragmentados no Brasil, né? Não existe hoje nenhum partido, nenhum, que tem maioria na Câmara de Vereadores de São Paulo. Então, independente de qual seja o partido de quem foi eleito, essa pessoa vai ter que governar com outros partidos. E aí tem uma coisa que eu bato muito na tecla, que é menos importante agora na eleição, mas vai ser no governo. que é o quê? A gente precisa desmontar palanque e conversar com quem pensa diferente. Eu não votei no Bolsonaro, mas eu tinha muito diálogo com os ministros do Bolsonaro e foi assim que eu aprovei esse tanto de projeto. Pra colocar absorvente na escola, vacina de professor, e eu fui muito criticada por isso. Porque as pessoas queriam que eu me recusasse a dialogar com quem pensa diferente de mim. Eu não votei no governador Tarcísio, mas eu tenho uma ótima relação com ele. E, inclusive, consegui uma vitória em diálogo com ele pra levar a tarifa reduzida da água pra quem tá no cadastro único, que muitas vezes não tem acesso a água, esgoto. Foi uma construção conjunta. Então, eu já tô acostumada a ser criticada pela esquerda e pela direita por aparecer em foto com a ABC ou D. Mas é o eleitor que decide com quem eu vou conversar, não sou eu. Você já se decepcionou na política que você tá desde 2018? 2018. você quer continuar na política e você sabe que, às vezes, tem essas coisas. Ah, eu não gosto do fulano, do ciclano, mas tem que tolerar. Engolir um sapo. Engolir um sapo. Não é verdade? Tem que ter jogo de cintura. Tem. Eu acho que a mulher, muitas vezes, consegue fazer isso. É. Mas você tá preparada com seus 30 anos de idade pra aguentar isso? Tô. Pra aguentar essa cobrança do paulistano? Deixa eu te trazer... E o que você vai fazer de diferença? Porque, ó, qual a importância de ter duas mulheres porque você é prefeita e a sua vice? Mulher também. É, sua vice. Qual o significado pra você? Você falou um pouco disso. Eu não gosto de dizer ah, a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Mas fato é que pelo que eu observei no congresso, as mulheres, elas têm mais facilidade de trabalhar com quem é diferente. Não sei se é a pressão, se é a vida. E por que eu trago isso? A bancada feminina no congresso, ela é muito unida. E assim, você tem do PSOL ao Novo, do PT ao PL. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tô trabalhando pra ampliar a licença paternidade pra 30 dias. Sabe com quem eu tô trabalhando? Com Damaris Alves, que é uma senadora pelo PL, é minha vice-presidente, e com Benedita da Silva, que é do PT. E nós três estamos trabalhando juntas. Muita gente olha e fala só a Tabata pra fazer isso e só mulheres pra fazerem isso. Não sei qual é a explicação da criação, da sociedade, mas esse é um fato. E tem muito projeto que eu aprovei no congresso, como o da distribuição dos absorventes nas escolas, que mulheres da esquerda e da direita trabalharam junto. Então, pensando na prefeitura, isso vai ser muito importante. E nem sempre é um mar de flores, viu? Assim que eu me elegi pro primeiro mandato, teve a votação da reforma da Previdência. E eu tive um voto corajoso de fazer o que eu disse que faria, que foi trabalhar pra melhorar o texto do governo e votar a favor. E eu fui muito criticada. Eu fui o segundo nome mais estado no país. Tem vários estudos que mostram que eu sou uma das mulheres mais atacadas, com xingamento, com ameaça, com tudo. Então, ali pra mim foi um teste de fogo, de eu tenho casca, eu tenho coraça, pra fazer o que eu acredito e aguentar o cancelamento, e aguentar ter artista me xingando, e aguentar ter as pessoas botando faixa com a minha cara, eu tive. E toda vez que você faz um enfrentamento, nem sempre você acerta tecnicamente, mas que você vê, eu fiz porque eu achava que era o certo, você vai ficando mais forte pro próximo, mais forte pro próximo. Então, muito dessa independência e da firmeza, é porque eu sei que eu dou conta. Eu já vivi isso. E dei conta de coisas piores na minha adolescência, que é o que eu falo quando eu falo com essas mães da periferia. É muito difícil, enfim, essa polarização, essa violência, essa baixaria, mas nada nunca vai ser tão difícil do que foi pra mim muitos anos atrás de você estar com os pais desempregados. o medo da fome. Você percorre essa cidade sozinha. Com o que você tem aí a sua formação em Harvard, você poderia estar trabalhando, ganhando muito bem, muito bem, porque o salário de um prefeito aqui em São Paulo ultrapassa os 30 mil reais por mês, né? Você acha que é o suficiente? Você acha que prefeito tem mesmo que ter auxílio gasolina, auxílio passagem aérea? Eu não entendo, são duas perguntas numa só. Por que você escolheu ter essa responsabilidade como prefeita, além da indignação? E por que você não foi trabalhar pra uma empresa com essas faculdades que você tem? Você não ganharia muito mais e teria menos dor de cabeça e menos inimigos? Primeira coisa, políticos ganham muito bem no Brasil, inclusive teve uma votação. Por que ganham bem? Lobby. Acho que essa é a resposta mais sincera. Mas você não acha que estando na política é bom te oferecer isso? Você não vai ficar seduzida? Eu não preciso falar em abstrato, eu posso falar das minhas votações e posicionamentos nos últimos seis anos. Eu não tive esses auxílios que as pessoas ficam falando de saúde, de não sei o quê. Teve uma votação pra aumentar ou não aumentar o salário dos deputados. Eu fui uma das poucas que votou contrariamente a isso. Então, gente, esse é um momento de promessa muito fácil. Todo mundo vai chegar aqui com mil planos maravilhosos, tudo bonitinho, não sei o quê. Olhem pra história das pessoas. Olhem pra como as pessoas votaram em cada questão de fundo eleitoral, de benefício, de privilégio. Tá tendo um debate no Congresso pra aumentar o salário e indenização da elite do serviço público. Que com esses penduricalhos todos ganha 100, 500 mil reais. Eu não vi nenhum outro deputado ter coragem de se indispor com os colegas como eu tive e fazer uma campanha contrária a essa votação como eu fiz. Político no Brasil ganha muito bem. Eu poderia estar ganhando muito melhor se eu tivesse ficado nos Estados Unidos. Mas se esse fosse meu foco, eu deveria ter ficado lá e não ter vindo pra cá e não me candidatado. Porque política não é lugar pra você fazer patrimônio e ganhar dinheiro. Eu tenho absoluta clareza, inclusive, das coisas que minha família poderia ter e não tem pela escolha que eu fiz. Minha mãe trabalha como recepcionista. Meu irmão é programador. Junto cada centavo sou mão de vaca que sou a peste vendo e vou comprar uma casa pra minha mãe e vou comprar uma casa pra mim. Você é mão de vaca? Um pouquinho. Um pouquinho? Mas você vai ser com dinheiro público? Sou. Sou. Essa é uma das coisas que faz com que uma parcela da esquerda mais me critique. é eu ter essa visão social que eu tenho, educação pública de qualidade, escola em tempo integral, absorvente na escola, saúde de qualidade, mas entender que pra fazer isso tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Então, pra mim, é muito óbvio. Por que eu votei a favor da independência do Banco Central, do marco do saneamento básico, da reforma da Previdência? Porque eu sei que o dinheiro é finito, que se a gente não cuidar dele, vai faltar aqui. Então, quando eu brinco que tem uma parcela da esquerda que me detesta e tem uma parcela da direita que também me detesta, pra mim, esse é um atestado da minha independência. Porque pra você conseguir desagradar a dois extremos ao mesmo tempo, talvez te diga que você tá no caminho certo. De novo, não é que sempre eu acerto, não. Mas eu sempre acho que é um bom teste. Tô desagradando um pouquinho os dois lados? Talvez seja uma boa coisa. Muito bem. Agora, quais os seus sentimentos com relação ao José Luiz da Atena? Vocês sairiam como amigos pra comerem uma pizza, quem sabe um sushi, tomar uns goró, sim ou não, tá, Batamarau? Lá atrás, faz um pouquinho de tempo você me perguntou sobre essa coisa de ter que engolir sapo na política, né? Eu já engoli muito sapo, mas depois eu comi uma perereca, porque perereca você come também. Já viu perereca? Tem gosto de frango. Eu não sei se... É verdade, a perereca... Quem já comeu perereca aqui? É, a perereca tem... O pessoal vai, ah, ele come perereca, mas é verdade, é a rã, a rã tem gosto de frango. Nunca aproveita. Tá, então, mas pode responder. Mas voltando atrás... A pergunta do da Atena... Não, eu vou chegar no da Atena, você vai entender. Quando eu falei que eu ia ser candidata, minha família foi 100% contra. Primeiro, né, porque olha de onde a gente vem, chego sem padrinho político, mas minha mãe falou uma coisa que eu achei que foi muito certeira. Você, bocuda do jeito que é, não sobrevive um dia. Graças a Deus, tô sobrevivendo, mas sigo dizendo o que eu acredito. E aí, um dos aprendizados em Brasília é que nem tudo vale a pena você dizer, nem todas as brigas vale a pena você comprar. E eu passei seis anos comprando as brigas que eu achava que eram importantes, com o ministro da Educação, como foi lá com o Vélez, as que eu tô comprando agora com crime aqui em São Paulo, mas também entenderam que algumas você não precisa comprar, não. Mas você não tem medo, tá, Bater? Essa tua segurança se dá a quê? Porque você veio da periferia, sabe como é que funciona, viu alguma coisa de perto, viu bala perdida, não, bala perdida ninguém vê, né, o problema da bala perdida é que alguém acha ela. Mas falando sério, assim, por que essa segurança? Você anda com carro blindado, tem guarda-costas, de onde vem essa força? Você é tão pequenininha como falou aí. Eu acho que a... É outra pergunta pra mim, é... Por que que eu tenho essa coragem? De onde vem essa coragem da Tabata Amaral? Tem muito a ver com o que a gente falou aqui no começo. Quando eu era mais nova, eu tive toda essa coisa com a educação que eu contei. Pensa que com 13 anos, eu era bolsista numa escola de elite. E eu participava de competições de ciência, e eu tava sonhando com uma faculdade. E eu chegava em casa, e as pessoas estavam exatamente no mesmo lugar. Eu perdi meu pai pras drogas com 39 anos de idade. Eu vi meu irmão, que também é um rapaz brilhante, terminar o ensino médio público sem ter uma aula de química. Meu irmão só fez faculdade depois, pelas oportunidades que teve de curso técnico, e porque eu tinha condição na faculdade de mandar dinheiro, e ele pôde fazer um cursinho com bolsa, e pôde fazer faculdade. E mesmo assim, minha família foi muito privilegiada. Porque quantos filhos de amigas da minha mãe não foram assassinados com 13, 14, 15 anos de idade? Tem um lado nada glamouroso do crime, que são as vidas que são ceifadas, que são os sonhos que são destruídos. Tem uma glamourização do crime, no Brasil hoje, não é só em São Paulo. Mas ninguém olha que esse tanto de jovem que a gente tá perdendo pras drogas, pro crime, pras facções, são talentos que poderiam estar sendo CEO, cientista, engenheiro. Então, eu acho que a pergunta que eu me faço não é por que que eu não tenho medo. A pergunta que eu me faço é por que eu tenho coragem. E eu acho que é por conhecer bem demais o que significa pra quem vem da periferia a presença do crime. O que significa pra esses jovens. e é claro que eu preciso me cuidar e, enfim, existe uma recomendação óbvia de que eu não comente sobre meus cuidados de segurança pública por questões de segurança. Mas acho que eu sempre devolvo a pergunta por que esses marmanjos que estão disputando essa prefeitura comigo não têm a mesma coragem? Qual é o rabo preso que eles têm? Tem medo do quê? Porque pra ser prefeito de São Paulo tem que ter coragem. O que tá acontecendo agora vai ser o que vai acontecer nos próximos quatro anos. vocês acham que eu não vou esbarrar no interesse de ninguém? Vocês acham que ninguém vai se incomodar comigo? É claro que vai. E a gente tem que se proteger e a gente tem que ter juízo. Mas se não for pra ter coragem acho que nem vale estar aqui. Nem entra. Mas você não respondeu a pergunta sobre o da Tena. Você sairia sairia pra comer uma pizza com ele tomar um drink? De fato o PSDB descumpriu um acordo que fez comigo porque lá atrás o PSDB deu a palavra a todos os seus dirigentes que indicaria o vice na minha chafa. O PSDB descumpriu. Infelizmente traição é uma coisa comum em Brasília. Você tem que estar preparado pra ela mas não normalizá-la. Mas enfim não é a briga que vale a pena. A briga foi com o partido do da Tena ou com o da Tena? Foi com o partido. Então você brigou com o partido mas se o da Tena ligar pra você... Não, a gente se fala com bastante frequência. Falei com ele faz dois dias. Olha, você fala comigo? É a brincadeira, né? É o único adversário com quem eu converso, sabia? Olha, então eu vou ligar pra você tá? Depois que passarem é... Genial. As eleições pra gente ir lá em casa ou fazer um churrasco gosta de costela no bafo? Amo. Gosta de tomar uma serva? Gosto. A serva daquela que todo mundo toma ou aquela artesanal? Eu sou mãe do povo ou não? É uma brincadeira, Tabata, né? Então o problema não é comigo o problema é com o partido. Vai voltando, Tabata. O que os seus adversários têm de pior em suas propostas? Por favor. Cite pelo menos aqui umas três esdrúxulas na sua opinião. Eu vou começar pelo campeão das propostas absurdas que é Pablo Marçal. Pablo Marçal diz que vai resolver o problema do trânsito em São Paulo com bondinho voador. É o teleférico que ele tá falando. É o teleférico. A gente não é o Rio de Janeiro nem do Rio de Janeiro que tem morro que tem como você subir no bondinho esse negócio deu certo. Ele fala mais de bondinho do que ele fala de ônibus. Ele diz que vai resolver a economia de São Paulo construindo um prédio de um quilômetro de altura. Pra mim são dois grandes exemplos. Quando a gente pega o prefeito Ricardo Nunes. Primeiro que assim não tem proposta, né? O que o Nunes fez? Ele herdou a prefeitura aí ele pegou o plano de governo do Bruno Covas o plano de metas ele reduziu as metas pra ver se ele conseguia bater e ele só bateu metade das metas. Qual que é o plano de governo dele? Tentar fazer mais uma vez o que ele não conseguiu fazer em três anos. Então pra ser muito sincero eu não tenho críticas tão pontuais ao plano de governo porque o plano de metas do Bruno Covas foi muito bem feito. Eu tenho críticas à incapacidade desse homem que não consegue nem fazer corredor de ônibus na cidade. E em relação ao bolos Você tá falando do Ricardo Nunes agora? Do Ricardo Nunes, obviamente. Fala só dos três principais pra gente não se alongar muito. Falando assim vai ter candidato aqui vai ficar chateado o candidato, né? Porque tem mais candidatos aí que não tem horário na televisão. Pois é, mas eu tô em quarto lugar e crescendo e tô olhando pra frente. Então vou olhar pra quem... Você não vai divulgar aqui os concorrentes mesmo estando lá atrás. Não vai fazer. Porque são dez candidatos, né? É muito candidato. É. Mas não pode desenhar essa porquê que você até pouco tempo não era tão conhecida. Eu ainda sou a mais desconhecida dos principais. Não, não é. Não, eu sou. Você pega os cinco principais eu agora tô em quarto lugar tenho a menor rejeição a imagem mais positiva mas eu ainda sou a mais desconhecida. Então não é pra desenhar de quem não é conhecido, não. É porque eu não consigo acompanhar os nove adversários. Você não acha que isso é errado? Você não acha que todo mundo são dez candidatos da prefeitura? São dez candidatos. Só cinco vão aos debates da televisão, né? Cinco, né? Cinco, seis ou quatro depende do debate. O que você acha da Marina Helena? Tem alguma coisa além de vocês serem mulheres com histórias bonitas de resiliência o que é que você se acha parecida com a Marina Helena? Vocês... Tirando o fato da gente ser mulher a gente é muito diferente. Muito diferente? Muito diferente. Quais são essas diferenças? Cite-as. Rapaz, qual é a minha principal bandeira? Escola pública. Fortalecer a escola pública. Alfabetização, gestão, escola em tempo integral, basquete, inglês, intercâmbio. É a gente criar possibilidade, oportunidade, pegar essa molecada toda e falar vai fazer faculdade, vai ganhar um bom salário, vai poder sonhar. Qual é a principal proposta da Marina Helena? É privatizar a educação pública. Então você pega assim uma coisa que é muito central pra mim e ela defende o exato oposto. E isso acontece com várias propostas. A Marina Helena, ela tem uma visão e acha que visões de mundo são sempre válidas. Não é uma crítica ao valor, mas é uma discordância gigantesca no mérito. Ela acha que se privatizar tudo, educação, saúde e segurança, as coisas vão melhorar. E eu não conheço nenhum país sério, grande e democrático que privatizou essas três áreas e deu certo. As referências que a gente tem, inclusive Canadá, Europa, Ásia, são países que investem na escola pública de qualidade. Nem tudo tem que ser do público. Eu trouxe aqui exemplos de votações minhas em que eu deixo isso claro. Mas educação, saúde e segurança, eu acho que a gente não pode mexer. E com o Bolos, qual a sua semelhança com o Bolos e quais as diferenças? O que é que vocês têm parecidos que vocês têm diferentes com relação ao plano para governar a prefeitura de São Paulo? Tem uma proposta que o Bolos traz, o Bolos traz que eu trago, que é da escola em tempo integral. Mas aí, mesmo ela já mostra a diferença. Por quê? Esse negócio de fazer chatábata, né? O Marçal me chama de chatábata. A chatábata aqui quer governar e quer ser a melhor prefeita que São Paulo já teve e quer estar aqui por oito anos. Diferentemente do Bolos e do Marçal que querem ser prefeito por um ano e três meses e sair e disputar outra eleição, eu quero trabalhar por dois mandatos se o povo me der essa oportunidade e Deus também. Então, se você pega meu plano de governo, tem plano de oito anos. A gente tem 6% das crianças em tempo integral. A gente vai levar para 50, depois para 100. Está lá o custo mapeado. É 3 bi de investimento, é 13 de custeio, é operação de crédito. É você ter seriedade com o que você está prometendo. O Bolos promete fazer 100% das escolas em tempo integral em quatro anos. Não diz quanto isso vai custar. Não diz quem vai pagar essa aposta. É um plano de governo extremamente caro e ele fica dizendo que não vai aumentar imposto. Ou ele está mentindo ou ele vai aumentar imposto. Então, tem essa coisa de eu ter a responsabilidade fiscal, me traz críticas à esquerda, me traz. Mas é a segurança que as pessoas vão ter de que eu vou conseguir entregar, de que eu não estou brincando com o sonho delas. E essa é uma coisa que eu e o Bolos pensamos diametralmente oposto, que é a questão econômica. Tem uma questão também de uma visão secretária do mundo. São Paulo é diversa em todos os sentidos. E aí, ele tem lá um grupinho que fica no cangote dele e aí não sei se é ele ou se é o grupinho, mas que não consegue condenar a ditadura da Venezuela, que não consegue condenar o Ramaz, que é um grupo terrorista, não consegue condenar a ditadura da Nicarágua. E aí, enfim, acho que é uma questão moral você condenar a ditadura. Mas tem um outro impacto, é que outras questões ele não vai conseguir se posicionar porque o grupinho secretário está pressionando. e isso repercute. Eu não sei dizer um projeto que o Boulos aprovou como deputado, um, e ele é super ligado ao governo. Eu aprovei esses 18, aprovei o 19 nessa semana e vou aprovar mais um se Deus quiser até o final da campanha. Porque é legal você ter apoio da classe artística, é legal você ter apoio das redes sociais, mas se você fica preso ao seu grupinho, você não consegue conversar e aprovar. Então, acho que a maior diferença é essa, eu tenho entrega, eu tenho capacidade de execução, eu não vejo isso nele. Entendi. Ô Tabata, muito se fala em qualidades. Agora eu quero saber, com toda sinceridade, olhando aqui em meus olhos, qual o pior defeito da Tabata Amaral? Tô pensando em vários aqui. É um conjunto, eu sou muito ansiosa, eu sou muito insistente, eu sei ser casca de ferida mesmo, e às vezes eu tô tão focada naquilo que eu quero fazer que nem sempre eu espero as pessoas. Então, o seu pior defeito é ser ansiosa, é isso? Eu acho que é ansiosa e insistente. E acho que... Insistência não é um defeito. É, é que depende da forma e depende de quem tá falando. Eu acho que a população olha e vê o tanto de coisa que eu entrego e acha, bom, eu fui, eu amantei de votação, que é muito raro pra deputada. Mas isso tem um custo nas relações, tem um custo na vida pessoal, tem um custo de saúde física mesmo. Eu saí da minha última reeleição com um hipertiroidismo que foi uma reação do meu corpo ao estresse, à quantidade de trabalho. Então, tem muitos momentos que eu viro e falo, eu tenho 30 anos e eu quero chegar aos 90 inteira. Então, eu preciso cuidar. O seu pior defeito é ser ansiosa e você também falou de outro defeito que é insistente. Agora, qual o pior defeito dos seus adversários? Qual o pior defeito do Datena? Não ter cumprido o acordo que ele fez comigo. Mas você falou que foi o partido, não foi ele? Ele e o partido. Qual o pior defeito do Boulos? Acho que é a irresponsabilidade. Qual o pior defeito do Boulos? Defeito do Nunes. Incompetência. Qual o pior defeito da Marina Helena? Descolamento da realidade. Qual o pior defeito do Pablo Marçal? Ser um criminoso condenado. Qual o maior... Vou voltar aqui. Qual a maior mentira que dizem a seu respeito? Nossa, tem tantas. A maior... Ah, que eu sou financiada por um grande empresário. Que eu só estou aqui porque quando eu tinha 11 anos de idade, um grande empresário, a esquerda e a direita escolhe empresários diferentes, obviamente, foi lá e me financiou em um grande complô mundial pra eu um dia ser candidata da prefeita. Qual que é a realidade? Eu cheguei em Harvard com uma bolsa da faculdade e só terminei o ensino médio porque os meus professores pagaram minha alimentação, meu transporte e meus livros quando meu pai ficou doente. E aí, enfim, acho que as pessoas não conseguem levar isso muito a sério. Mas aí eu fico puta que você fala, seus filhos da puta. Eu cheguei aqui, me sacrifiquei tanto, trabalho desde tão nova. Quando eu estava na faculdade trabalhando com um babá pra mandar dinheiro pra casa, não tinha nenhum empresário, né? Não tinha essa fake news. Aí quando o negócio ficou bom, todo mundo quer dar um mérito pra outra pessoa. Tabata, sintetize em uma palavra a postura de Pablo Marçal nos debates. Uma palavra. Eu ia falar palhaço, mas eu recebi uma reprimenda justa, literalmente, de uma sociedade de palhaços que se sentiram ofendidos. E eu não tô aqui pra ofender ninguém e entendi o ponto deles. Então, não sei se vai ficar claro, mas me vem à cabeça o tigrinho do jogo do tigrinho. Pra mim é o Marçal. O Marçal? É. O que que... Eu vou ter que explicar. Eu vou ter que explicar agora que eu não entendi. Nossa, eu... Uh, viajei. Vamos lá. Qual que é a história do Pablo Marçal? Esse homem tá desde 2005 dando golpe em alguém. Golpe em doso, nas fraudes bancárias. Golpe nas pessoas que fazem os cursos dele. Golpe nessa história de cortes que, além de ilegal, ele promete que todo mundo vai ganhar dinheiro, um ou outro ganha dinheiro pra servir de isca, pra poder, né, alimentar essa pirâmide dele. E pra mim, os debates é tipo o ápice da pirâmide do Marçal. Por quê? Quanto mais show ele der, quanto mais maluco ele se mostrar, quanto mais bizarro ele for, quanto mais ele desrespeitar, a jornalista, o adversário, mais ele vai ter corte pra alimentar essa pirâmide. Mais material ele vai ter pra entregar pras pessoas e dizer quem fizer o corte que viralizar vai ganhar uma montanha de dinheiro. Aí um bando de pobre coitado vai lá e faz os cortes, um ou outro ganha 10 mil reais e todo o resto tá trabalhando de graça pra ele, muitas vezes pra divulgar conteúdos de ataque, de ódio. Então, pra mim, o Pablo Marçal é o jogo do tigrinho dessa eleição. Sabe? o venha a mim, tipo, ele fala que ele é cristão. Eu sou cristã e eu não consigo acreditar nisso. Porque um cristão não vira e fala me adora que eu vou te dar dinheiro. Ou me adora que você vai enriquecer. O cristianismo é o oposto disso, é entregue o que você tem, sirva. Então, pra mim, esse grande show que ele tenta fazer num debate é pra alimentar esse grande esquema de pirâmide em que o combustível é a atenção que ele recebe. E aí no jogo do tigrinho a gente vê isso, um ou outro ganha dinheiro. O resto só se ferra. O resto só se endivida. As famílias estão consumindo menos no mercado. Saiu um estudo muito legal. Tem até um estudo que o Itaú fez porque elas estão gastando dinheiro nessas apostas. Então, pra mim, me vem essa imagem. Mas eu não sei qual é uma palavra que resuma isso. Então, se a senhora fosse, vou chamar de senhora porque é senhorita, né? Não tá casada ainda. Se a senhorita fosse uma... Você tá sendo um homem muito antigo das ideias, mas tá... Senhora, você... Vou chamar de Mina. E aí, Mina? Mina, você também não tem essa intimidade toda, não. Outro, vai. Mas, se a senhora fosse uma super heroína, quem seria o seu arco inimigo nessas eleições? Porque você só falou mais do Pablo Massal. Seria ele? Seria o da Atena? Seria o Bolo? Seria o Ricardo Nunes? Seria a Marina Helena? Enfim. Vai ser ruim a resposta. Mas é porque não tem uma coisa só. Cada adversário ou cada inimigo simboliza uma coisa. O Marçal, pra mim, simboliza a entrada do crime organizado na política aqui em São Paulo. Então, não é por conta do Marçal. É por conta desse risco. O Ricardo Nunes, pra mim, simboliza essa mediocridade, essa incompetência da cidade mais rica do país ter sido a cidade que mais andou pra trás na questão da segurança, da educação, na questão climática. E acho que quando, ontem, quando eu tava lá conversando com o pessoal no Jardim Rosana, o meu inimigo não era uma pessoa específica. Era essa política safada que desvia dinheiro do povo e faz com que uma senhora de 60, 70 anos de idade tenha que lutar contra as enchentes todos os anos a 40 anos. Então, é uma resposta meio merda, assim. Mas é porque não é um inimigo de ocasião. É quais são os perigos, quais são os riscos e acho que permeando isso todo tem uma espécie de cinismo, de apatia. Eu acho que esse é o adversário dessa eleição. As pessoas estão muito cansadas. Elas estão muito cansadas porque veio a pandemia, várias crises econômicas, corrupção para todos os lados e as pessoas estão se fodendo. Sabe, quem é ambulante na rua reclama da violência que tá pagando propina, apesar de ter a sua TPU, de ter a sua autorização. O pequeno comerciante reclama da mesma coisa, que fica tendo que ir 20 vezes na prefeitura para conseguir o alvará, processa em papel na cidade mais rica do país e pagando propina também. Então, acho que tem um sentimento generalizado de que a gente tá sufocado. Tipo, as pessoas estão ficando 3, 4 horas no trânsito. O celular que você acabou de pagar, a primeira parcela, vai um bandido e rouba. A prefeitura sabe, a polícia sabe onde tá o aparelho e não faz nada pra ir lá e recuperar o aparelho. Então, eu não sei qual é o nome disso, mas meu sentimento é que o meu principal adversário nessa eleição é essa história que contaram pra gente de que essa merda que a gente tá vivendo é tudo que a gente pode ter, que não pode ser melhor, que a gente não pode ser sonhar, que a gente não merece mais. E aí, todo esse plano de governo, todas as ideias que eu trago, só vão fazer sentido pras pessoas se elas tiverem coragem de acreditar. Porque se elas comprarem essa história de que a gente só merece o lixo, que a gente não merece mais, aí tanto faz quem é o candidato. Aí deixa o Nunes mesmo fazendo as merda dele, aí coloca o Marçal pra explodir isso tudo, só que a gente vai sofrer depois. Tem uma coisa, hoje, eu sou mais votada pelas mulheres. E eu acho que é porque as mulheres talvez sejam um pouco a ponta de lança de quando o negócio dá ruim. É a mulher que vai pegar o remédio do marido, é a mulher que leva o filho na creche, é a mulher que volta com medo do trabalho se a rua tá escura, tá esburacada. Então eu acho que nesse marasmo de desilusão, as mulheres estão levantando a mão pra dizer, olha, tá muito ruim, mas se ficar pior, sou eu que me fodo nessa história. Eu acho legal que você deveria usar esse vocabulário da periferia, que você falou merda, despirocar, eu que me fodo. Não, isso não é vocabulário de periferia, eu falo também aqui, caralho. Porque a gente rica fala palavrão também. Fala, mas você é descolada, não tô falando que só o pessoal da periferia fala, mas você nos debates lá que eu vi, você não falou esse vocabulário e eu acho legal, porque aí você se identifica com a galera que fala assim também. Oh, você falou agora despirocado, eu gostei dessa palavra. Nem todo mundo sabe o que é despirocar. É que chega no debate, eu tenho que botar terno e dar uma segurada. Não, fala com veemência, fala que você sente que as pessoas se identificam. Isso aqui é um toque num cara que viveu mais do que você. e que entende mais disso do que eu. Taba Tamaral, qual candidato você apoiaria no segundo turno? Nenhum. Quem decide é você ou seu partido PSB? Eu tenho muito respeito pelo meu partido e por todo mundo que caminha junto comigo, mas eu nunca tomei uma decisão mandada. quem toma as decisões sou eu. E eu digo isso com veemência e você vai me mandar uma mensagem daqui 25 dias, porque eu estarei no segundo turno. Eu virei pra minha equipe um ano atrás e falei, vocês todos estão proibidos de conversar com qualquer pessoa de outro projeto. Não tem jogo combinado. Como é que você vai fazer isso na política caso seja eleita? Porque você vai ter que conversar. Vão pedir cargos pra você. Mas não é 880 não, não é só técnica ou só política não. Vocês acham que esses projetos todos que eu aprovei foram aprovados do exato mesmo jeito que eu escrevi? É claro que não. A gente tem que ter clareza do que é inegociável e a minha liberdade não negocio. O que é inegociável para Tabata Amaral? Você. Ética. Eu nunca vou tomar uma decisão que me leve à corrupção. Nunca. Eu saio da política antes disso. Respeito as pessoas. É a forma como eu trato meus amigos, meu time. É a forma como eu trato os políticos com quem eu dialogo. Vocês nunca vão me ver para a baixaria, atacar alguém no pessoal. Isso eu não abro mão. E acho que são as duas coisas mais fundamentais. E tá tudo bem. Eu sei que o projeto é aquela coisa, né? O ótimo inimigo do feito. Muitos projetos que eu escrevi, a maioria deles, o projeto de distribuição de absorventes, quando eu escrevi, não era só para a escola. Era para a escola, era para posto de saúde, era para muito mais equipamentos. E na negociação, a gente foi restringindo. E tá tudo bem. É melhor feito do que não feito. O projeto do Pé de Meia, que hoje está impactando quase 3 milhões de jovens. Quando eu desenhei ele, a gente queria que ele se aplicasse a todo mundo que está na educação de jovens e adultos. Eu queria, e vou trabalhar para ser aqui em São Paulo, que ele começasse do nono ano, para o jovem do nono ano saber que se eu terminar o ensino médio, vai ter uma poupança me esperando. Se eu não terminar, eu não acesso. Então, são coisas que você vai negociando, porque não tem a ver com os nossos princípios. Tem a ver com ajuste, de tamanho. Quantas vezes eu não saí numa foto com uma pessoa que eu disse que tinha escrito o projeto comigo e eu sei que a pessoa trabalhou só um tiquinho. Mas tá tudo bem porque ela me deu o apoio dela. E quantas vezes eu não escrevi um projeto e eu entreguei para outra pessoa apresentar o projeto. E ela disse que foi dela. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, Banda. Se todos os candidatos fossem bichos... Agora eu quero ver seu raciocínio. É muita aleatoriedade. É. Agora eu quero ver. Vai, faça essa pergunta. Eu gostei de ver agora o sorrisão, porque agora eu tava falando tão séria, mas quero ver agora se você responde na dinâmica. Vamos. Se todos os candidatos fossem bichos, que bichos seriam? Guilherme Boulos. Ai, gente, que negócio aleatório. Você pode falar da personalidade do bicho ou... Bicho preguiça. Ou, né, bicho preguiça. Ah, você falou que era para responder e eu não vou ficar explicando também não, tá? Eu vou falar o que já é a minha cabeça. Cada um entenda como quiser. Então, Boulos, para você, seria o bicho preguiça. Bicho preguiça. Marina Helena. Para ser sério, eu acompanho um pouco da Marina Helena. Vamos lá. Pode ser na atitude. Pode ser... Porque tem pessoas que parecem com bichos. É um bicho bem briguento. Briguento? Ah, tem pitbull. Não. A diferença da minha mulher e do pitbull é o batom. Não, o pitbull também é dócil. Você vai apanhar quando chegar em casa. O pitbull é dócil. Tem um pitbull também. É dócil. É a maneira que você cria. Ai, gente, não sei. Algum bicho que briga, que gosta da confusão, que está sempre achando ruim. Vai lá, ajuda aí a assessoria. Gato, gato, gato. Galo. É, acho que gato. É melhor no masculino. Galo, né? É, é melhor gato para não ter problema, né? A Marina não vai gostar do feminino. É, gato, gato. Que bicho seria o Pablo Marçal? Serpente. Serpente? Encantador e sai matando todo mundo. Tá certo. Ricardo Nunes. Um rato. Um rato. É, não pode estar perto da Marina Helena. Você falou que era gato, né? Porque gato come rato. Eu sabia que ia dar merda. Vai continuar. Da Tena. Um urso. Tabata Amaral. Uma leoa. Faltou alguma ou não? Falei todos? Agora, o que que ninguém sabe? Eu tô vendo só os problemas que eu vou ter por conta desse podcast. Mas vamos embora. Vamos, briga. Vai do jeito que tá aqui. Eu tô olhando ali o reloginho. Todos os candidatos têm o mesmo tempo. Tá bom. O que que ninguém sabe sobre Tabata Amaral por trás da candidata à Prefeitura de São Paulo que vamos saber agora aqui no Festa da Firma Podcast? Eu já fiz tanto aqueles duas verdades e uma mentira que me falta ideia. Não, você é uma pessoa que pensa rápido. Só demorou agora com relação aos animais. Claro, né? Coisa mais aleatória do mundo. Não, é porque você vai em debate ou não vão fazer uma pergunta dessa pra você? Não, eu espero que não. Você imagina lá o mediador, o jornalista. O Bonner. Tabata, que animal. Você tá aqui num programa corporativo de humor e a gente pode fazer aqui. Aqui tem licença poética pra tudo. Não, bora. Mas nós falamos sério aqui de muitas coisas. Falamos, mas eu esqueci a pergunta. Com descontração. Então, vamos lá. O que que você diria? Não, é outra pergunta. Essa pergunta... Você me fudeu agora aqui, né? Você me fudeu. Ah, o que que ninguém sabe sobre a Tabata Amaral que vamos saber agora? A Tabata Amaral por trás da candidata à Prefeitura de São Paulo. E que nós, aqui, a produção, o pessoal de casa que está nos vendo e nos ouvindo, muito obrigado pela audiência e pela paciência. O que é que nós saberemos agora? Eu não pensei em nada grande. Então, várias coisinhas pequenas. Eu refundei e fui presidente do grupo de dança latino-americana de Harvard. Merengue, salsa, bachata e por aí vai. Eu fiz parte de um... Bachata? Bachata. Salsa? Exatamente. Você tem a Malemolência, o molejo? Tenho, tenho, tenho. Desenrola bem. Que legal. Filha de nordestinos, né? E o seu namorado também dança ou você dança sozinha? Porque ele é duro. Ó, o pessoal diz, né? João é recifense. Eu nasci em São Paulo. Eu tenho preconceito com São Paulo. João começou a dançar só depois que me conheceu, viu? Só pra dizer. E ele te ensinou o frevo lá de Pernambuco? Você dança o frevo? Ele não dança muito bem, não. É lindo, mas não dança muito bem, não. Tá certo. A mulher apaixonada. Eu sou. Quero ver essa paixão também por São Paulo. Por São Paulo, sempre sinto. Será que ele não vai ter ciúmes que você tá mais apaixonada por São Paulo, caso a senhorita seja eleita? Veja, uma das razões pelas quais a gente tá junto há mais de cinco anos é porque a gente é doido, virado pelo nosso trabalho e a gente respeita muito isso. Eu já tive um namorado que odiava meu envolvimento com a política. O João não. Ele entende, respeita, ajuda. Que legal. O que você diria para a Tabata Amaral de dez anos atrás se pudesse dizer agora? Seja menos ansiosa. Olha para aquela câmera, faz de conta que aquela câmera ali é a Tabata Amaral de dez anos atrás. Ali, ó. Primeira coisa, seja menos ansiosa, faça terapia, faça atividade física, porque eu tive que ficar doente pra começar a ir pra academia. e correr. E hoje me faz muito bem e eu gosto muito e peça mais ajuda. Porque os negócios de ser durona é bom, mas a gente fica muito sozinha. O que você faz na academia? Musculação? Musculação. Mahmudra? Calistenia? Eu não tenho o biotipo para ser como eu queria. Você queria ser bombada? Eu queria, acho que combinaria mais com a minha personalidade. Ah, fala com o personal da Graciane. Acho que o João não vai gostar. Não, não. Não vai gostar. Muda de assunto. Mas você queria ser forte daquele jeito? Queria. Brincada? Eu tenho uma tese que combinaria mais com a minha personalidade. Se você está lutando há muito tempo na política e se candidatou à Prefeitura de São Paulo, está aí batendo de frente com muita gente, fazendo amigos e inimigos, por que não tentar também esse objetivo na vida pessoal com a sua saúde? Porque eu fui mais para a corrida. Eu corri a minha primeira meia-maratona antes da eleição começar e fiz a São Silvestre também e tenho o sonho de fazer maratona. Aí quem corre também não consegue ficar muito fortão. Então você tem que ter músculo para não se machucar. Mas são duas coisas que competem, né? Você é mulher vaidosa, perde colágeno, também se ficar correndo. Eu vi que isso era fake news. Não, depende da idade. Quando chega no senta, aí a articulação, se não tiver um bom preparador físico, não tiver um tênis, não tiver ali um bom dermatologista, você fica igual uma vela derretida. Estou falando sério. Mas eu vi na rede social, então não serve de nada. Você tem que ler nos veículos de comunicação que você acredita. Você é cientista, você tem que ler as revistas. Mas é porque eu já leio tanta coisa séria sobre tudo. Eu não queria ficar lendo sobre isso também, não. Mas é a corrida. A corrida é uma coisa que me faz bem para a cabeça. O que é mais difícil? A corrida litoral para a Prefeitura de São Paulo ou a corrida, uma maratona da São Silvestre? A corrida para a Prefeitura de São Paulo. Sem sombra de dúvida. Por que é mais difícil para você? Veja um circo que está essa eleição. Abaixaria, os ataques, financiamento ilegal, crime. Você treinar e fazer a planilha de corrida é de boa, né? Por que você, Tabata, é a pessoa ideal para assumir a Prefeitura de São Paulo, a maior capital do Brasil, com 12 milhões de habitantes? Primeiro porque eu tenho história de vida, conhecimento, de conhecer a periferia, conhecer o centro e sem preconceito queria aproximar essas duas cidades. Tenho preparo, me formei em ciência política, sou deputada há seis anos, juntei o melhor time para essa cidade, de Pércio Arida, Arminio Fraga, Cláudia Costin, doutora Ludimir Lajar, é um time de respeito. E terceiro, porque eu sei dialogar e ser independente. Então vou trabalhar com o governador Tarcísio e o presidente Lula, mas o foco vai ser São Paulo. São Paulo não serve para ser palanque de lado A ou B não. A gente está aqui para cuidar das pessoas. E terminamos aqui mais uma entrevista especial do Festa da Firma Podcast hoje com a candidata. Você poderia imitar os candidatos da eleição? Eu não pratiquei, fiz só o da tenda porque eu já imitava o da tenda como apresentador. Ah, tá. Eu não sou imitador, quem é imitador é o meu amigo Wellington. Tem o Wellington, tem também o Marvel, o Ceará, o Carioca, enfim, mas eu gosto de brincar. Mas considere fazer isso até o final da eleição. Você está querendo que eu fale para o Ceará te imitar? É. Vou tentar, é difícil dessas vozes agudas. Eu gosto muito de imitação. Você imita também? Não. Ah, você gosta? Duas coisas que eu queria saber fazer que ia ser sucesso na política, cantar e imitar. Não sei nenhuma das duas. Eu creio assim para isso, cantar é mais complicado, imitar você consegue também. Tá bom, tá bom. Tá bom, querida. Depois de oito anos de prefeito eu vou investir nessa carreira. Tabata Amaral, candidata à prefeitura de São Paulo pelo PSB, muitíssimo obrigada. trabalhar para merecer o voto de vocês no 40. E quem quiser saber mais das minhas propostas, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Foi um prazer. Adorei. Foi um prazer todo nosso. Parece a história dos bichos que eu estou vendo como é que isso vai pegar nas redes. Não, fique tranquila. Mas de conta você está ao vivo. Não, hoje já foi. Tá bom, você está ao vivo. E você aí, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua paciência e pela sua grande audiência. Por favor, vai lá, nos siga nas mídias sociais, TikTok, Instagram. Vá também agora no YouTube. Cadê a plaquinha? Deixa eu mostrar a plaquinha aqui. Cadê a plaquinha? Está no camarim? Nós já ultrapassamos 100 mil seguidores no YouTube. Muito obrigado pelo carinho de todos. Daqui a pouco tem que colocar a plaquinha aqui. Tá bom? Vai lá agora. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Festa da Firma Podcast. Um grande abraço do PJ e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.